Relógio da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo Pensar na Paixão de Jesus gera muito bem. Nela se encontram todos os remédios para os males da humanidade. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira Santa, Jesus é conduzido a Anais. Relógio da Paixão, uma hora da manhã. Oferecimento Deus Pai, eu vos ofereço todas as reparações de Jesus, Vosso Filho Unigênito. Durante esta hora, tão cheia de merecimentos, na qual eu me uno às santas intenções, que animava então Sua alma adorável, querendo que tudo em mim, até os menores movimentos, se dirija por Ele e com Ele. Para a Vossa maior glória, minha própria salvação e a salvação do mundo inteiro. Amém. O sumo sacerdote indagou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe, Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúne os judeus. E nada, falei às ocultas. Por que me perguntas? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.